Boa noite a todos, obrigado pela presença. O motivo dessa nossa pequena reunião é uma manifestação do clube na figura do presidente. Após uma conversa com o nosso treinador, Claudio Tenkart, chegamos a um acordo, a iniciativa partiu dele. E nós conversamos no sentido de que ele estaria seguindo outros projetos pessoais. Eu gostaria de deixar salientado aqui que o legado que o senhor Tenkart nos deixa é de um profissionalismo de alto nível, de um caráter muito grande, envolvimento com o clube 24 horas por dia, trabalho inegável. E como eu falei para ele, a vida, o futebol tem essa questão que são encontros e despedidas. O clube aqui tem vários treinadores que vieram e saíram e retornaram. Então, de minha parte, o profissional Tenkart, de minha parte, ele tem a mais autoestima. E deu para ver que é um trabalho sempre vitorioso, que é um trabalho louvável no mantenimento da Série B. E também um trabalho árduo na questão da manutenção da Série A do Campeonato Gaúcho. E agora, com todas as nossas questões, ele também trabalhando incansavelmente fez um trabalho, a meu juízo, que a gente precisava realmente um campeonato difícil desse. Ele foi uma pessoa sempre trabalhadora. Eu que tive a oportunidade de viajar com ele várias vezes, um profissional altamente qualificado. O legado que ele deixa para mim, em todas as relações que eu tive, é uma pessoa altamente honrada, respeitada, tanto no profissional aqui do Campeonato Rio Grande do Sul, como fora do Estado. Desejo, do fundo do coração, a presença do Cláudio. Obrigado, Cláudio. Senta aqui, Cláudio. O compromisso que ele sempre teve com o clube e de alto caráter. O legado para mim, enquanto ser humano, ele me deixa de um profissional comprometido com o clube, que viu as dificuldades do clube, se adequou às nossas dificuldades, também, de certa forma, ele também tem uma certa... ele também é vítima das nossas situações e a gente sobrevive financeiramente e todas as questões que desnecessário recorrer. Então, foi de um acordo, ele procurou conversarmos longamente, algo que, para mim, e eu não sou nenhum do futebol, muito difícil, mas, como se diz na vida, a vida é a vida que segue. Desejo a ele e a sua família, uma pessoa altamente religiosa e comprometida, um grande sucesso. E, como outros tantos treinadores que saíram, a vida segue, amanhã ou depois pode estar novamente aqui, porque as portas do Grêmio Forjil Brasil é dele também. Ele faz parte da nossa história muito bonita. A disposição dos senhores para questionamentos. Presidente, boa noite, antes de mais nada, né? Além do Tenkat, sai mais alguém da Comissão Técnica e o Departamento de Futebol do Brasil segue? Olha, a questão do... o senhor Tenkat, do senhor Alessio, né? O nosso... o nosso gerente, ele... ele já se manifestou também, ele está com problema de saúde na família, a qual eu envio para ele um grande abraço, o desejo de pronto o restabelecimento da... ele não me autorizou a dizer, mas ele está com problema de saúde na família, por isso que ele não está aqui. Quando nós estávamos tratando o encaminhamento dele, ele foi chamado urgente para tratar de cuidar da sua família, acho que é legítimo. Eu, pessoalmente, eu sempre disse na empresa, eu trabalhei que eu sempre tive duas coisas muito importantes na minha vida, que é o meu trabalho e a minha família. quando tivesse alguém da minha família doente, eu dizia para o meu chefe, homem, me desculpa que eu estou... vou cuidar dos meus. Quando eu estou bem, estou trabalhando. Isso foi... quando deu esse problema, ele pediu, não tinha como fazer nada diferente do que desejar o pronto o restabelecimento. Até fica aqui, um grande abraço, o dia que eu estiver em Araraquara, o nome da mãe dele, inclusive, é a mesma minha, da Ana Tereza, eu irei comer um feijão tropeiro lá. Espero que tenha um pronto o restabelecimento, e assim que estiver tudo ok, o Fernando também já estava tudo acordado, queria sair só. Ele só não pediu, até eu lhe peço desculpa, o Fernando nunca autorizou isso, mas é o motivo dele não estar. Ele está tratando como... E às vezes a gente vê injustiça, vê conversas fortuitas, desconhecendo a dor do ser humano ao lado das suas pessoas que estão enfermas, e as pessoas irresponsavelmente falam, falam, falam. Isso é um problema das redes sociais, elas não têm limite, e as pessoas às vezes colocam dentro das redes sociais suas frustrações, esquecendo que o ser humano é por detrás de qualquer profissão, tem um ser humano, tem uma família, e tem a sua honra. Mas, essa selva que a gente vive, que eu felizmente não convivo nessa selva da rede social, mas sou também vítima dessas questões. Então, fica aqui, são as duas pessoas que estão ali. Três pessoas. Boa noite, presidente. Boa noite. Bom, falar-se há pouco sobre a situação do Claudio Tencati, ele então pediu para sair, para seguir projetos pessoais? Sim, ele, na realidade, ele já conversou comigo nesse retorno, e toda uma questão de conjuntura, de que nós... Eu sempre confio nele, eu digo esforçado. Eu confio 100% no trabalho dele. Ao contrário do senso de quem pensa diferente. E ele, dentro desse contexto, dentro dessa forma do mundo, ele conversou, e de como um acordo, chegamos a essa conclusão, que era o momento de repensar, de fazer essas questões. Então, foi uma conversa minha e dele muito humana, muito, como sempre foi, uma minha forma de ver o mundo. Mas o futebol tem essa característica. Para quem é do futebol, isso é muito normal. Eu, que não sou oriundo do futebol, tenho outra forma de ver. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa há 36 anos. Eu tocava de empresa de um dia para o outro. Eu tinha o privilégio na vida de nunca ter sido demitido. Até a empresa que eu trabalhava quando jovem, eu pedi para sair. Então, foi o que eu falei com eles, falei com o pessoal, que quem entra no Brasil pela porta da frente, sai pela porta da frente. A gente já teve casos aqui, que me contaram, e eu concordo, que eu observei, que as pessoas emitiam, as pessoas via rádio, via rede social, imagina estar em casa, eu estou ouvindo dizer que, olha, comigo não vai ter isso, não tem. Então, as pessoas que entram, e as pessoas que pedem para sair, eu tenho o hábito de dizer que eu não sou uma pessoa de prender o rio. O rio tem que seguir o seu curso. Eu não represo o rio. Então, quem pede para sair, a gente entra nos acordos, e vida que segue. Eu não vou trancar o rio de ninguém. Que pretensão eu tenho de trancar o rio? São coisas que para mim são fatos, e eu tenho certeza que um profissional da qualidade dele, dentro do mercado do futebol, ele é um profissional qualificado, ele tem licença pró dentro da CBF, que é uma exigência, ele pode treinar qualquer de clube do Brasil, do mundo. Então, ele é um profissional qualificado, ele colocou o trabalho dele aqui, e vai seguir o seu projeto pessoal, de profissional. Ele é um profissional jovem, e até, enquanto o treinador já saiu, retornado ao clube, aqui no Rio Grande do Sul, tanto outros clubes também. E eu entendo que, de repente, pode ser um até logo também, porque não. Então, é um profissional qualificado, que eu desejo, do fundo do meu coração, muito sucesso na vida dele. e como a frente do clube, vivendo os momentos que a gente vive, até o Claudio está aqui, muito obrigado pela tua presença, Claudio. É uma pessoa que também convive com as nossas, com os nossos poderes, as nossas fraquezas, não é, Claudio? Mas a gente está firme aqui, não é? E esse é o projeto do nosso, Claudio. Cada vez mais, mais, apertar o garrão, não é? E esse é o nosso, temos um jogo, então eu queria deixar, que o nosso projeto agora, é trabalhar, junto com o Cirilo, que vai, vai fazer a lista de jogadores, para se apresentar, para vencer o jogo, contra o São Paulo, e nós não temos, o clube do Brasil tem, todos os clubes jogam, com vários resultados, nós só ganhamos por um, por vencer. Então a gente vai lutar, realmente, com o doutor, meu amigo Cirilo, né? Esse jogo, uma maior determinação, e a gente conseguir, superar todos os, é um trabalho de longo, é um projeto de longo prazo, que termina em final de novembro, e nós estamos com o objetivo, inequívoco de se manter. Um clube como o nosso, nós não podemos trabalhar, com duas hipóteses, nos manter, e nos manter, e mais adiante, depois de uma reorganização, que a gente está tentando, nos limites da competência, cumprir, reestruturar para outros passos também. Então, basicamente, seria, não sei se eu ia responder. Boa noite, presidente, boa noite, Cláudio. Eu vi os, eu vi os colegas aí, fazer uma perguntinha, bem curtinha, né? Eu teria várias indagações, não sei se é permitido, se eu faço uma, e depois retorno, faço um giro, né? Eu posso responder, eu posso responder para ti, Paulo, eu estou aqui à tua disposição. Eu só gostei que, de repente, à meia-noite, a gente pudesse ir para casa, tomar um banho e dormir, mas eu estou, nós aqui, até eu tenho, o importante destacar, e quem fala pelo clube, é o presidente. Quem fala pelo patrimônio, é o Cláudio. Cada segmento fala pelo seu, pela sua. Mas a palavra oficial é do, hoje aqui, é do clube. Então, eu não, até, às vezes acontece, desculpa antes de perguntar, mas é importante esclarecimento isso. Pergunta para o Cláudio, sobre, sobre administrativo, pergunta para o administrativo, sobre não ser, não. Às vezes é para criar ruído. E isso gera, às vezes, dentro da própria organização, constrangimentos, e disse-me-disse. Então, aqui está o presidente, à sua disposição, e se tiver dentro do, fica à vontade, é que, às vezes, as pessoas fazem esse jogo. Eu até já falei para o pessoal, de que pergunta para o Cláudio, como é que está o, o administrativo, o Cláudio, nem sabe direito, porque daqui a pouco o Cláudio vai dar um pitaco e cria um, e aí o pessoal gosta, né? Então, nós não estamos aqui para isso. A gente gosta muito de trabalhar sério com as limitações que a gente tem e fazer o melhor. Eu, Cláudio, e todos os vice-presidentes aqui, nós não somos remunerados, a gente está aqui como um desejo, às vezes, de poder ajudar o clube. ao contrário do senso de outros que estão para se promover, que estão para se fazer proselitismo, eu, graças a Deus, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Essa noite mesmo, não dormi, mas é mais uma noite que a gente não dorme, e essa noite eu espero tomar um bom banho, abrir uma garrafa de vinho e dormir. Então, mas eu estou à sua disposição. Aqui nós vamos, a censura não existe, o que existe às vezes é as perguntas dúbias, e aí a gente tem que responder também de uma forma mais confundente, mas tu fica bem à vontade, eu te conheço há muito tempo, tenho respeito por ti, e as tuas perguntas, se tu puder, eu só te peço um teto, né, daqui a pouco, ou vamos sair para um bar para tomar um trago também, também me serve. Mas aqui, eu estou aqui para responder pelo Brasil, para comunicar, a meu juízo, uma despedida de um profissional altamente qualificado, que poderá brevemente, visto também, porque o futebol tem essa característica. E não seria o primeiro treinador, não vai ser o último, que poderá sair do Brasil e retocar. Assim como os tantos já tiveram. E tu sabe, acho melhor do que eu, né. Estou à sua disposição, Paulo. Beleza, presidente. Bom, o senhor nos comunicou que o Tenkat pediu um acordo, um acerto, hoje pela manhã. Hoje pela manhã. Não, nós conversamos ontem, e ele me pediu reservado, hoje à noite, hoje pela manhã, a gente conversou de novo. E eu realmente, eu não lhe digo, é algo que seria até, de minha parte, egoísta, dizer que ele deveria, até porque ele estava se machucando muito, né, e a gente, no final das contas, tem que preservar o ser humano. Então, às vezes, é aquela história, a pessoa fica querendo, querendo, mas, às vezes, eu lhe digo que eu, eu, por um acordo, a gente se acertou, acho que é mais importante isso. Acho que, a mensagem que eu quero que tu entenda, Paulo, é que nós conversamos, ele fez as contraposições dele, eu fiz as minhas, a gente se acertou, e vida que segue. Sim. Isso foi uma conversa que nós tivemos, e hoje pela manhã, conversamos de novo, para o final. e foi isso, e comunicamos, né, e nós aqui no clube, há quem diga que até as parede que eu ouvi, não, então, a gente pediu, ele pediu, de novo, vamos conversar, quem tinha que saber primeiro são os nossos sócios, eles souberam primeiro, né, porque senão, sempre tem os bichos grilos aí, que sempre estão por dentro de tudo, né, então, a gente fez, ele teve a responsabilidade de respeitar o ser humano e não ficar fazendo especulação. Isso sempre circulou, circulou, mas oficialmente é hoje que eu estou te dizendo. Perfeito. Presidente, a questão do leite, que também trabalhava no vestiário, uma pergunta, um com todos, o Hélio Vieira também, ele vai participar da diretoria do vestiário ou sai também? E o Cirilo comanda a equipe no final de semana? Sim, pegando do início ao fim, do final ao início. O Cirilo, né, o meu profissional altamente qualificado, inclusive, ele já, já estivemos conversando hoje, agora, depois do treino, ele vai ser o responsável à frente do jogo. O Hélio tem questões administrativas, e durante esse mês todo ele tem ainda vínculo com outros, com administrativas, e a partir da segunda-feira que vem, a gente vai conversar. já conversamos hoje, né, e esse é o objeto, porque a gente tem, Paulo, eu tenho, não é todo mundo que tem, esse rapaz aqui também tem. A gente, os órgãos oficiais do clube é isso aqui, não é eu te ligar, te dizer, te dar spoiler pra ti. Então, segunda-feira, o Hélio, eu já conversei com ele, né, e até, o Fernando, o Fernando, ele, já está acordado, ele já pediu pra sair, e eu, acho que eu vou repetir, acho que, não sei se você chegou a ouvir, mas de que ele, ele, ele só não, ele só não está aqui porque tem problema, enquanto tiver problema com a, de saúde, eu não vou fazer absolutamente, porque é uma desumanidade. deixa pra quem pensa diferente e agir diferente, eu ajo o que eu penso, eu penso o que eu ajo. Então, quando ele teve o problema de saúde da família, eu vou dizer o que é? Eu vou dizer pra ele o seguinte, cuida, meu amigo, porque eu fiz isso. Certa vez, Paulo, eu estava em Porto Alegre, me chamaram em casa porque tinha problema. Aí o meu chefe, o engenheiro, o Gessé, grande engenheiro, me disse, Gessé, eu estou saindo, eu disse, mas Nilton, tem que pegar a autorização, Gessé, eu não estou te pedindo, eu estou te comunicando. Eu tenho que cuidar dos meus agora. E a vida te reflete, tu fazia que nem os livros, os miseráveis, tu vai vendo assim e às vezes a vida se reflete igual. Qual tem que cuidar dos teus? Ele está cuidando deles, mas infelizmente, Fernando, importante destacar o trabalho de Fernando. O Fernando, quando chegou aqui, eu pedi a missão pra ele, os jogadores saíram em novembro e saíram em fevereiro, eu pedi pra eles fazerem toda a negociação, ele falou com todos os jogadores, fizemos uma excelente negociação, com todos os jogadores, estamos fazendo aqui um aperto muito grande pra pagar nossos acordos, feito por eles, com cada um, só dois ou três jogadores que acionaram nós na justiça e nós estamos negociando ainda na justiça. Então, o Fernando, ele trabalhou de acordo com, ele pediu, olha, negocia com esses jogadores, pra gente não puder, e nós estamos trabalhando, está aí o próprio Claudio, nosso financeiro, ele fez um trabalho com todos os jogadores de novembro, que saíram em fevereiro, pra gente acordar, e estamos cumprindo religiosamente, portando na própria pele o pagamento, e essa negociação que ele fez por ele, por solicitação minha. Então, os problemas que eles tiveram com alguém, profissionalmente, pra mim, ele atendeu ao clube, muito bem. Mas é como o outro, um profissional que vai seguir a vida dele, profissional qualificado, reconhecido a nível nacional, porque nós estamos, são dois atletas que são de nível, são dois profissionais que são de nível nacional. Então, o que que eu posso dizer? Eu só recomendo eles pra qualquer outro clube. Se alguém me ligar, olha, são excelentes profissionais, pode pegar que são profissionais. E eu também, eu já tive meus problemas na minha empresa, com os colegas, tu deve ter tido, eu sei como é que é o ambiente de rádio, antes de entrar no ar, às vezes o pau pega, mas depois entra no ar, liga todo mundo, um sorrindo pro outro, é assim, não sei, eu estava ali em rádio, eu sei como é que é, antes de ligar o ar, não liga agora o ar, não liga que o bicho está pegando, mas ligou até melhor, é a vida, profissionalismo é isso. Então, te respondendo de, de trás pra frente, creio que tenha te respondido, não sei se estou... Presidente, o Brasil teve, nesse ano de 2021, um aproveitamento inferior, a 30%, esse aproveitamento, obviamente, que somando aí o Campeonato Gaúcho, e também o Campeonato Brasileiro, da Série B. O Brasil estava satisfeito, realmente, com o trabalho dos profissionais, do técnico, Cláudio Tenkat, também do Fernando Leite, com esse aproveitamento, tão baixo nas competições? Eu te digo o seguinte, tu deve ter assistido todos os jogos, né? Então, eu te digo o seguinte, que, de todos os jogos, teve, teve vários jogos, e nós, que faltou realmente, detalhe, que nós não recebemos. O futebol tem esse imponderável, os números, eles só são absolutos, de acordo com a estatística, para quem quer. Tem duas avaliações, a quantitativa e a qualitativa. A minha visão qualitativa, e convivo, e vou continuar convivendo, o futebol é de muito trabalho, muito emprego, e muito. Só que, às vezes, a bola dá na trave e sai. Aí, tudo que tu fez, tu perdeu. E, quando bate na trave e entra, aí, todo mundo vibra. E o futebol tem isso. Nós estamos em uma competição difícil, muito difícil, muito difícil, né? E nós estamos, eu, pessoalmente, eu sempre tive uma visão, eu posso dizer o seguinte, que é uma visão de vida, eu fiz, eu estudei na escola técnica, fiz a faculdade trabalhando. Eu tinha certeza, que às vezes, estava difícil, mas, quem trabalha, um dia consegue. Então, eu acreditava, e acredito, que o mantenimento na série, alto campeonato gaúcho, poderia ser melhor, sem dúvida alguma. Podia ser pior? Podia ter sido pior. Agora, também. Só que, são duas avaliações. Eu avalio, pessoalmente, de que, que o time estava em evolução, mas estava faltando aquele velho detalhe, né? Um dia, no clube, o pessoal, não entrou a bola, não entrou a bola. Mas, eu, pessoalmente, pela qualidade do trabalho desenvolvido, os resultados, realmente, estavam faltando alguns resultados. Para tu ver, se uma vitória a mais, se uma vitória, já passa, nós estamos no 15º, no 16º, uma vitória, passa para o 13º, está todo mundo parelho, mas também uma derrota, tu já fica, quer dizer, é um jogo parelho, nós não estamos jogando um campeonato onde tu tem grandes times e outros, não tantos, nós estamos na média, mas nós queremos melhorar, com certeza, mas eu, em termos de qualitativo, pelo respeito, por ter visto o trabalho deles, e o futebol tem isso, e com relação ao, infelizmente, se vocês forem olhar qualitativamente outros clubes, eu não tenho que preocupar com os outros, eu tenho que preocupar com nós, e nós estamos preocupados em se manter e vamos continuar se mantendo. O próximo treinador que vier, ele também vai ter que ter o mesmo compromisso, vai ter que ter o mesmo trabalho para a gente reverter esse quadro. Diga-se para a site que o Rio Esportivo Brasil é o único clube da Série B do Rio Grande do Sul. Isso não é pouca coisa. E para manter isso não é pouca coisa, não é, é mais difícil ainda. Os senhores, se não tivesse o Brasil na Série B, quem que os senhores estariam narrando o jogo? O Grêmio do Rio, a juventude, provavelmente. Os senhores trabalham no futebol e o Brasil é uma forma de, no trabalho indireto, de contribuir para o trabalho de muita gente. E a nossa responsabilidade não é só com os profissionais que trabalham aqui no clube, é com vocês de imprensa que trabalham com futebol e o futebol do Brasil hoje na Série B realmente é algo que para vocês é importante. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E se não tivesse a Série B, não sei qual é o serviço ou outras dinâmicas, aí seria sobre vestiário, sobre projeção. E hoje, se hoje, sábado, vão estar aqui trabalhando, se vocês, de repente, hoje com a pandemia vocês não podem viajar, mas no outro sábado a gente, vocês vão estar narrando o jogo via TV, outras vezes, alguns foram viajar, outros não. Então, o Brasil, o Grêmio do Rio do Brasil, merece também dos senhores uma consideração e o respeito para que a gente possa fazer o nosso trabalho e vocês também continuar fazendo o nosso trabalho. E nós, e a partir, brevemente, nós vamos criar uma forma de se comunicar. O clube, ele tem que se comunicar de dentro para fora. Vocês têm que saber as informações de dentro para fora de forma qualificada, e não porque ligou para o Cláudio, ligou para o Nil. Para mim, ninguém liga, mas para ligar para saber, não, vocês, então, a responsabilidade do clube, o Grêmio do Rio do Brasil, é com os jogadores, treinadores, funcionários, o mantenimento da Série B e o trabalho de muitas outras pessoas que trabalham diretamente com o futebol. E eu tenho certeza que você tem esse entendimento de que o Grêmio do Clube do Brasil, hoje, no Rio Grande do Sul, na Série B, é o único clube. E se não tivesse nós na Série B, onde é que nós estaríamos todos nós? Eu não estaria aqui dando entrevista, o Cláudio não estaria fazendo aqui, os senhores não, não sei que jogo hoje tem, você estaria em outro momento. Então, são desafios, rapaz, é desafios que nós precisamos ter e a gente tem muita responsabilidade com quem trabalha no clube, para nós que estamos na gestão do clube e nessa perspectiva de futuro. O mantenimento nosso na Série B não é pouca coisa, pode acreditar nisso, não é. atua a sua disposição, não sou. Presidente, diante de todos esses desafios que citassem, que o Brasil tem para manutenção na Série B, em inúmeras entrevistas, o técnico Cláudio Tenkat citou algumas carências, enfim, e solicitou externamente... Alô? Agora sim. Diante dessa situação, o presidente Newton, de manutenção na Série B, em muitas entrevistas, o técnico Cláudio Tenkat solicitou mais peças, enfim, que o clube teria carência no grupo de jogadores, para a sequência da Série B. Com a saída dele, o clube ainda vai buscar mais peças no mercado, ou o treinador que chega a partir dos próximos dias vai trabalhar com o grupo que aqui está? Olha, uma boa pergunta. Nós mesmo, nós estamos em tratativas, já com alguns atletas, indiferente da condição que a gente está. Então, seguindo então. Então, a gente está em busca, sim, de novos atletas, né, de preenchimento, nós temos até o final de agosto agora para preenchimento de vagas, temos três que a gente já pode substituir, temos um número limitado de atletas, né, então a gente pensa nessas condições, a gente precisa, a gente tem o maior respeito por todos os atletas que estão dentro do clube, mas tem determinadas posições, que o treinador tem a sua concepção, o senhor Tenkat, eu digo-se de passagem, ele também, ele é um pouco de, de, das nossas, das nossas carências estruturais e financeiras, né, mas hoje nós temos um, uma folha de pagamento e nós cortamos a própria para manter ela o mais em dia possível, né, isso não é fácil, com os problemas que a gente tem e com certeza o senhor Tenkat fez essas exigências e a vida que segue, agora, é importante destacar também que até o Paulo Martins perguntou para mim, no novo técnico, olha, a minha vida eu faltei por respeito a tudo, e olha que eu gosto de brigar, mas eu tratei sempre com muito respeito, então, jamais, sob hipótese alguma, duro tranquilo, não tratei com ninguém, nenhum outro treinador, enquanto o senhor Tenkat estivesse aqui, se alguém procurou qualquer treinador é por conta e livre, espontânea, vontade das pessoas, não eu, eu não faço isso, eu não, dentro dos jogadores, eu não, eu tenho o maior respeito para os jogadores, converso com eles nas nossas viagens, almoçamos juntos, tomamos chimarrão, tererê junto, bater um papo, nas viagens, mas eu não ligo para o jogador, não tenho informação, como todo mundo tem, eu não tenho, e a única vez que eu encontrei com um jogador no supermercado, quando ele estava precisando, aí conversamos, depois ele agradeceu, muito obrigado, então você tratei as coisas com o senhor Tenkat, o senhor Tenkat hoje, quando ele, próximo meio dia, quando nós ficamos, ratificamos, de vale, é importante a gente comunicar, primeiro ao jogador, vamos para o treino, todo mundo sabia o horário do treino, ele chegou atrasado, chegou, mas eu saí, eu cheguei, meia hora antes, comunicamos a todos os atletas, depois saiu uma comunicação, eu liguei para tipo perto do meio dia, não foi, Cláudio? Foi, né? Foi quando ficou decidido tudo, muito pouco, então a gente chamou eles para publicar, publicamos, e a partir de agora é a vida que segue, hoje eu posso, ou não, ligar para o Cláudio, para ver se ele quer, ligar para o rapaz ali, ligar para o senhor, mas enquanto, eu não fiz isso, não fiz e não faço, porque eu considero um desrespeito, principalmente ao ser humano, e a mim mesmo, porque quando tu desrespeita os outros, tu está desrespeitando a ti mesmo, então a partir de agora, são outros profissionais, e temos que fortalecer o seu Cirilo, o seu Cirilo, que vai estar à frente do clube, novamente, um funcionário do clube, para que nós tenhamos vitória nesse jogo difícil, mas não foi feito, e vamos continuar assim, e sempre um bom atleta, dentro das nossas condições, que tivermos, será muito bem-vindo, nós vamos, não temos, não temos que rever também, mas é bem isso, pode acreditar no que eu estou dizendo, Paulo. Presidente, estamos ao vivo, aqui na Tupansi, até dentro da ética, como o senhor mesmo nos disse, em off, nós conversamos também, mas um técnico da sua simpatia, já que o Brasil está correndo contra o tempo, o senhor sabe bem disso, o segundo turno está aí, o Brasil necessita pontuar, o Cirilo vai dirigir a equipe contra o Sampaio Corrêa, no sábado, vou fazer uma pergunta, sim, claro, que até cabe, Hélio Vieira, poderá ser um técnico da sua simpatia, Kleber Gaúcho, ao lado do Hélio, foram ídolos do Grêmio Esportivo Brasil, e são um torcedor, o Chavante, pode ser aí a sua simpatia, para conversar com um deles? Olha, o Hélio, ele, nós já, porque outras questões, o Hélio não é treinador do Brasil, o Hélio, ele vai vir a partir de segunda-feira, nós vamos conversar esse fim de semana, na questão de coordenação técnica, ele não é treinador do Hélio, qualquer outro treinador hoje, eu digo o seguinte, eu não tenho nem simpatia, nem antipatia por ninguém, vai depender das nossas conversas, dentro do nosso projeto, que a gente precisa, dentro das nossas condições, eu estou, o Arcelio Benguer, aquele é um, é um grande técnico, esse eu tenho simpatia, eu tenho simpatia também, pelo que está saindo, que a pessoa tem cápita, mas o próximo, eu vou me, eu não tratei, não conversei com ninguém, e a simpatia que eu tenho, é quem vai aceitar o projeto, o programa, de mantenimento, de qualificação, do nosso grande futebol do Brasil, esse é o técnico que eu tenho simpatia, simpatia que eu tenho, pelos treinadores, que eu pouco convivi, é essa, é o comprometimento do clube, comprometimento do trabalho, trabalho rigoroso, em busca de resultado, isso eu tive, e essas pessoas, essa é a minha simpatia, e seja, seja o treinador que for, ele vai ter, antes, quem contrata treinador, são duas fontes, o presidente, é o alvo primeiro, depois o treinador, depois a diretoria técnica, eu não tratei com ninguém, não tratei com ninguém, mas, eu vou dizer o seguinte, eu nem sabia, que tinha tanto treinador, eu recebi de sugestão, se eu não atingi a reação, até eu digo, mas, o que que eu digo, para todo mundo, que eu vou dizer para ti Paulo, para o senhor Paulo, está anotado, está anotado, isso eu digo para todo mundo, o pessoal já está anotado, está anotado, e às vezes eu nem anoto no papel, mas digo que está anotado mentalmente, mas o Hélio não é o treinador, ele vai ser da coordenação técnica, e nós já tinha previamente acordado, como ele tem compromisso, e enquanto tiver compromisso com os outros, não pode ter dois compromissos, terminou o compromisso dele, que estava zerado, e da que serve. Sem mais? Sem mais? Muito obrigado a todos, boa noite.